Desce no ponto, sobe no ponto Eu vou cantar e tu dança, dança, dança Um bum da mente desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente das novinhas, que não é atente Um bum da mente desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente das novinhas, que não é atente Aquele que entra na mente das novinhas, experiente Um bum da mente vai rebolando pra gente Que a gente fica contente, mais tarde lhe dou um pente Corta aqui pra mim, Lil Beat Se tu é solteira, não mente Vai, Lil Beat, solta o monte envolvente Um bum da mente desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente das novinhas, que não é atente Quem não é aprende, dançando na minha frente Quem não é, oh! Com um bum da mente vai rebolando pra gente Desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente Pra novinha experiente, quem não é aprende vai Quem não é aprende, ah! Com um bum da gente vai, com um bum da na frente vai Com um bum da na frente, na frente da gente, ah! Vem! Com um bum da na frente vai, com um bum da na frente vem Com um bum da na gente, com um bum da na minha frente Com um bum da na frente, um bum da na frente Um bum da mente desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente das novinhas, que não é aprende Apre, ah! Com um bum da na mente desce no ponto, envolvente Aquele que entra na mente das novinhas, que não é aprende Um bum da na mente desce no ponto, envolvente Tchau, tchau